Uma mulher passa mal, ela vai para o médico, o médico atende esta mulher e ela morre. Sabe o que vai acontecer? Ela morre, ela é enterrada, enche a tela para mim. Depois do enterro, os filhos revoltados com o médico que atendeu esta mulher, eles foram até o consultório e fizeram tudo isso. Peraí, não, nossa mãe morreu, não foi? O médico não atendeu ela direito, não, senão ela estaria viva. Vamos lá, vamos resolver essa parada com ele. Olha o carro do médico, quebraram o carro do médico, quebraram o consultório deste médico. Estavam revoltados porque a mãe tinha sido atendida por ele, pelo médico, e a mãe acabou morrendo. A nossa equipe de reportagens vai contar detalhes desta história para você. Atenção Brasil, que a reportagem está no ponto Roder. O consultório médico ficou completamente destruído. Os pedaços de pau usados na agressão ficaram na mesa e também no chão. Depois da agressão, os rapazes destruíram o carro do médico. Usaram pedras e cadeiras para atingir o veículo. E aqui eles chegaram já questionando o médico, que trabalha aqui há mais de um ano aqui na unidade. Perguntando, você lembra da minha mãe? Você sabe o que aconteceu com ela? E o médico, assustado, ele respondeu que não, né? Não sabia nem quem era a pessoa que estava falando com ele. E aí começaram as agressões. Chutes, socos e até pauladas. A gente vê ali, olha, o pedaço de pau em cima da mesa. Tem um pedaço ali também no chão. E eles começaram a quebrar o consultório. A gente vê computador no chão, monitor está ali, vários prontuários espalhados, cadeiras, né? Eles ficaram muito nervosos aqui dentro. Esta funcionária do posto conta que era por volta de 10 horas da manhã, quando os dois rapazes chegaram e partiram para cima do médico. E ele foi para cima mesmo do médico e começou a agredir ele, quebrando no computador, dando paulada na mesa. Quando saiu correndo, começou a quebrar o carro, pegou a cadeira, jogou no carro dele. E lá fora pegava pedra, jogava no carro. As funcionárias estão assustadas e com medo de tanta violência. A gente fica com medo e inseguro de trabalhar, porque segurança a gente não tem nenhuma, né? O posto vai abrir as portas sem médico. Vamos afastar ele nesse primeiro momento até para a segurança física dele. Iremos conversar, mostrar para ele que a culpa, os pacientes não podem sofrer essas penalidades devido a um paciente com essa forma absurda que foi feita. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Tchau.